FURIA, de um lado Arte, do outro lado Sampaios, o mapa é Vertigo, a FURIA começa de TR, estamos aí, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, começooou! FURIA e ENCE, ENCE, FURIA, FURIA é Brasil e vem de SEIFE, DROP, URI, Arte, ele, Cacerato! E a ENCE vem de BEAT, a Maiden, Valdemar, Valdeco, Snap, ele, Sampaios! Vambora, que passagem legal do DROP aqui, né, já pega ali a posição, o Bomb B é nosso, o DROP tá até estranhando, Falou, pode vir, a C4 já tá passando, adulto, DROP, pegou a informação, ó, ó, DROP consegue uma kill, C4, não tá, ué, girou de novo, né? É o Valé, é o Valé, tá na roda, Tigrão, tá na roda! Ela gira, gira, tá na roda, Gal! Calma, calma, olha o Arte, solta a coleira do Arte, ia ser legal se a C4 voltasse agora, né? Tá, mas já ganhou esse Arte, vambora, ensurdecedor o barulho a cada kill, consegue aqui o Sampaios, em cima e embaixo, é só ele, Valdemar, Valdeco, com 74 de HP, 1x2, Cacerato, Yuri, Yuri Cacerato. Vamo! Incendeia o Caldeirão, incendeia a Tribuneira, tá aí, que beleza! Welcome to the Hell, Tigrão! Que beleza o Arte nesse round aqui, velho. Cara, que legal, velho. Os fregues dele foram os cruciais ali, velho. O balco começou e já tá na roda, viu, Gal? Fúria! Eles forçaram! Cara, eles forçaram, estamos aí, segundo round, Fúria 1, Ense 0. Pra quem tá em casa, acabou que esse jogo eu não abri as apostas, vai ficar sem aposta mesmo. Vambora, o importante é ser feliz aqui e trazer essa vitória. Segundo round, forçado do time da Ense. Tá ali, é um forçado, né, velho? A gente tem 4 galhar, uma Mc10, não tem a K do nosso lado. Cara, essa 5 balita a mais num eco eu acho legal, viu, Tigrão? É. Às vezes é necessário, uma trocação muito intensa. E assim, você tromba com mais gente no eco, né, velho? Acontece coisas no eco que não acontece num round normal, né? Às vezes você trombar 2, 3, cara, num lugar que não é pra estar. Às vezes 4, cara, num lugar que não é pra estar. O Snap tá ali esperando. Agora tem uma 5-7 neles, hein, Gal? Olha que legal. Amigos, né? Não, olha aí, já vai o Snap. E não só isso, né, Tigrão? Tem uma CZzinha, eu gosto, né, velho? O safe consegue ali pelo menos o espaço, mas tomou um pouco de dano. 67 de HP. Drop vai passando igual no pistol, né? O drop vai passando, já pegou a informação, tomou a Guest Maiden. Não faz mais nada, a cada kill aqui o trabalho da tribuneira é incendiar, não deixar o time da Ense crescer. E tá aí, ó, daqui a pouco o velho Vamp vai trazer aí esse tamo em lotação máxima aí, velho Vamp. Valdemar, Valdeko, tá olhando no meio. São três jogadores ali, né, com colete, capacete, o Valdeko e o Diccia. Sampaio tá de CZ, ele que joga de AW. Tigrão, com essa CZ aí, com essa compra, ele não joga de AW o primeiro round, mas o CT não tá mais tão, né, no meta da W-AW, né, velho? Ele deixou sobrar 550 ali, eu acho que tem um mundo que ele talvez consiga. É, e vambora, velho. E beleza. Eu acho que ele tem 100 coletes. 100 coletes, colete 1? 100 coletes. Eu acho que ele vai meter a M4, sabia, velho? Não tá na Europa aí, a gente tá vendo muito essa Vertigo sem AW, velho. Ó. Meu caldeirão. Meu caldeirão. O Art traz a primeira kill, e não só isso, pegou o espaço todinho do corredor pro time entrar junto com ele, sempre consegue a segunda kill, já vai empurrando. Olha o Art, olha o Art. Calma, ele já tá posicionado, já escutaram ali o Art, varado ali um pouco o Maiden. Fica ali o Art numa posição adiantada, ganha todo o espaço e o conforto pro time da FURIA poder fazer o punch. Ai. Ai. Que beleza. Que beleza. Começou o tumulto. É isso, Tigrão. Vacilou a gente pinball. Tá aí, velho. Que beleza. Cadê o fiscal de lambida aí, hein? O fiscal de lambida, é verdade, velho. Que beleza, velho, que beleza. É curso, né, Tigrão? É, cupá. Você precisa ali, mas o Cacerato gosta, né, velho? Ô, Cacerco, o Art vai te operar. O Art vai te operar. Cara, imagina, não deve ser amistoso jogar nesse clima, hein, Tigrão. 3 a 0. Lá vem. Acabou as balas, Valdeco. Acabou as balas. Tem jogador ali bem zoado, ó. Aqui é Miuri. Aqui é Miuri. Pelo menos a trade vem. 2x2, Cacerato e Drop. O Ditya já tá no bomba e agora deixa. 1 minuto e 26, vira wingman. Só que vira wingman com dois bombes, né? Isso daí é bom pro TR. Vai passando. O Drop já consegue esse espaço. O Drop, ele tá muito bem nesses duelos de achar espaço, né, Tigrão? Achou espaço em muito round. Vem ali a Smoke, Molotov. A C4 tá no chão. O Sampaio vai tentando achar ali o melhor momento. Sabe que tem um jogador que plantou a C4. E ele vai perdendo ali, ó. Às vezes o timing. Porque ele não sabe se o jogador foi pro escanteio. Não sabe se o jogador passou aqui e tá se adiantando na Smoke. É o que acontece, Sampaio. Tá tudo na mão. Hoje tem. Hoje tem. Vamos ver. Cacerato tem ali metade do tempo da C4 pra trabalhar. Vem a flecha. Ele tá ali agora, ó. Ai, ai, ai. Vai dando reload. E aí? Valeu, valeu, valeu. Tranquilo, valeu, valeu, valeu. Jogou bem o Sampaio, né? Ué, ué, ué. Sem kit. Tem, bate no cara. Sem kit. Sem kit, irmão. Sem tempo. Meu irmão, olha a organizada da triva aí. Que beleza, que beleza, velho. É isso, né, Tigrão? Dá uma facilitada aí pra gente agora, né? Entrega de... Entrega de... Entrega de... Eles pausaram. Que festa, Tigrão. Que festa, né, velho? Que beleza, estamos aí. Tem outro jogo rolando, Tigrão? É só esse no espetáculo. O maior show da Terra. Tem mais jogo rolando? O jogo que está desafiando o Furiência pra acabar a Fnatic 14 e Lipe 10. O jogo que desafiou, né? O jogo do Brasil no Major, né, velho? 14 e Lipe 10. 14 e 10, Fnatic. 14 e 10, Fnatic. Não é 0-3? Então... Eu estava com medo. Fnatic não era 0-3, velho. Complicado, Gal. Ninguém é 0-3. Até de gol, mano. Ah, eu acho que eu estou vendo pra eles, viu? Olha aí. Olha aí. Está todo mundo no poró popó. A família brasileira no poró popó, velho, mano. E é o seguinte, Gal. Pela leitura visual ali, tem mais 30 vagas, hein? Se não chegar agora, acabou. É agora, velho. É agora, ó. Vocês dão uma olhada aí como está a situação. Quinto round. Quatro, Fúria. Zero, Ence. Quinto round do jogo. Meitem já é treinado. É uma M4 agora no Bicha. Tem Valdemar Valdérico de fama. Duas Eagles. Já tomou a linha rasgada, velho. Olha, já deram a folha ali pra ele, né? Calma que tem jogador, Cacerato. Ele precisa vir a Molotov. Cacerato, Seifo, junto. 3x3. E vai reposicionando. E é isso que a gente estava falando. Essa postura que a gente sentiu da Fúria, principalmente contra o jogo da Game Legend. Aquela situação de rodar no meio do round, né? Parar, pegar uma vantagem, pegar uma informação, pegar um espaço no mapa, acalma a mira. Decisões de meio de round adulta, né, velho? Eu acho que não só a gente, mas o mundo inteiro, né? No documentário que saiu falando que quando a Fúria tomasse algumas decisões aí, talvez de meio, pro final de round ali, um pouquinho, diferentes, talvez as coisas mudariam. Que festa, velho, que festa. Olha o Valdeco, botou a cara, consegue 8 de HP, Valdeco. Cacerato e Yuri, calma, acredita, acredita, Yuri e Cacerato, a dupla e Urato. Eles são fortes até demais, tem jogador com 8, tem jogador aí, ó, com 13. Tá tudo na mão dele, hoje já teve, hoje vai ter que ter de novo. Calma, ele tá com medo de quem tá vindo por trás. Ele precisa achar uma kill, ele precisa achar uma kill. Ele precisa achar uma killzinha. Eles não sabem... Ai, valeu, 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 valeu. 4x1, tinha kit, né, no snap. Round ali, um pouquinho duro. O que que temos aí, Tigrão? Fúria! Vamos ganhar, Fúria! E aí o momento, né, da morte de Cacerato. Batida pausada, agora pra Fúria, né, velho Vamp? Batida pausada, dá aquela tranquilizada, tem round que é bom perder, Gal. Tem round, cara, vamos ver, né. Cai esse próximo aí pra quebrar essa economia. Eles sentem, né, velho? Você vê que os caras jogam meio que, tipo assim, é o famoso, velho. Por enquanto, ainda eles estão na decisão do vamos perdendo na moral, né, velho? Vamos perdendo na moral. Na moral, né, velho? Eles querem perder o jogo, mas não querem perder a torcida, né, Gal? É uma... Exatamente, velho. É aquele negócio, né, velho? Porque assim, você tá num 4x0, aí você ganha o primeiro round, já faz aquele ouvidinho, já faz o negócio, aí o barato fica louco, né? Tá ficando. Yuri ali, concentrado. Começo de jogo aí, né, o Akari aí também de boa, pá. Tamo aí, olha o torcedor, que beleza, que beleza. Vambora, velho, vambora. 4x1, começo de jogo bom pra gente. Vai ter o pause agora, né? Acredita aí que pelo tempo deve tá ajeitando alguma coisa. O pause é meio... Tênical, tênical, pause. Torcedor, que festa aí, hein? Que sonho, que sonho, velho. Vem ver essa triboneira cheia aí no primeiro Major do Brasil. IEM Rio 2022 Major Legends Stage. Olha a Leti Ferreira, olha aí, te amo, meu amor. Olha ela aí, né? Tá aí, que beleza, que beleza. É agora, velho. Ainda aí, ó, partida. Tá pausada, parece que vai voltar. Vamos pro sexto round. Como pode ver aí, velho, vamp. Agora quem chegar, acho que senta no colo já, né? Agora não tem mais jeito. Chegou, ou chega encostando de leve ou senta no colo. Lotação máxima, lotação máxima. Quatro Fúria, um Ence. A Fúria tem dinheiro, Tigrão. A gente tem dinheiro, a economia... Cara, eu aceito, né? Pega esse chapéuzinho de vamos começar com a Tron de TR. Ó, snap. Snap vai passando. A mira ali embaixo, a torcida vai empurrando. Beleza, hein? Yuri consegue a primeira kill. Dá smoke. Que beleza, assim, x4 e vem a execução, né? Vem a flashzinha, smoke. Aquela smoke já cai ali pro meio do mapa ali, né? Esperou, não esperou esse smoke explodir, né? Podia ter esperado. Fica no quarto x4, drop fazendo aí a execução ali, as flashes. Tá girando todo pro time da Ence. Tá girando todo pro bombe B. Só que olha no minimapa. A gente já tá indo pro A, velho. A gente tá indo pro A. Tem um jogador no bombe A, que é o Valdemar Valdemar. Valdeco, o time da Fúria, fez essa passagem. Tá num timing bom. Vamos ver se vai aproveitar, porque tem a dúvida ali justamente de Maiden. Opa, cai o Maiden, ele tava na dúvida. Que o importante, porque o Sampaio, que tá dando esse backup meio, ele ficou mais pro bombe B. E aí tá tudo na mão do Valdemar Valdeco, que tá no bombe A. Só que ele tá meio recuadão, ó. Ele vem, eita, já foi pego com a Molotov na mão. A HE ele faz. Não tem ali muito que evitar pra plantar, pro plant, né? Tem, tem a Molotov ainda. O Cacerato fez a flash. Sampaio tá ali só de mira. São dois jogadores. Consegue aqui um safe. Mais uma, mais uma, mais uma. Tem que cobrar, tem que cobrar. Ah, o que é isso? Como? Pô, eles não tem dinheiro, velho. Aquele round que é bom perder. Já virou caldeirão, velho, Bumpy. Ai, ai, ai. Só não virou passeio, Galma. O caldeirão tá... Pô, que beleza. Daqui a pouco, daqui a pouco. É isso, né, velho? Fala-se muito sobre o esporte eletrônico, né, velho? Mas tá aí. Tem adulto, tem vovô, tem vovó, tem criança, tem tudo, velho, Bumpy. Que beleza. Vambora, velho, vambora. E ali o cumprimento, né, do Drop falando com o Art, você é foda. Não, você é foda. Você joga demais. Você joga demais. Você é o cara. Você é o cara. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, vambora. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. E eles têm dinheiro sim, né? Eu falei que não tinha dinheiro, mas aparente loss bônus máximo aí, né, praticamente pro time da Ence. Cai o Art. Cadê o fiscal do Art? Já vem também aqui o Snap pra cima do Yuri. O Maiden. Round duro. Importante tirar a arma aqui. Importante tirar duas armas. Duas armas. Eu quero duas armas. O Safe e o Cacerato tem ali, né, a Zaka. Não consegue ali aqui o Cacerato. E aí, round limpo do time da Ence. Uma hora ia acontecer, né? Uma hora ia acontecer, né? Uma hora ia acontecer aí. Olha aí. Dia de Fúria. Vambora. O problema aqui, né? O swing tá gostoso. O problema é que o time da Fúria acaba não matando ninguém. E a Ence vai achando, né? A sua economia, né, velho? A sua economia. Tava legal aquele lance de não ter dinheiro o tempo todo o time da Ence, mas agora ela vai ter dinheiro pelo menos pro próximo round se perder esse daqui. Entradinha já vai de novo. Eu já vi isso hoje. Eu já vi isso hoje. Vem a entrada rápida pela rampa. Tem dois corredores. Cacerato, Treida. Rapidamente ali o drop. Sampaio e Bitia fica melhor pra eles. A C4 ainda tá na mão do Yuri. Yuri e Cacerato. Cacerato e Yuri. Os dois indo pela rampa. Tem. É 3x2. Tem que confiar. Calma. Cacerato tá ali. Experiente. 97 de HP. Vai passando. Cacerato. Cacerato. Se trombar, ele corta. Se quiser dar a cara, ele vai cortar. Cacerato contra o Sampaio. Sampaio dá uma recuada. Só que olha o Valdeco, velho. O que o Valdeco tá fazendo? Ele vem. Valdeco. Ele não sabe do Cacerato. Ele viu. Cacerato acaba de ver. Cacerato. Ele tem 47 segundos. Ele sabe. Ele já tinha visto o Sampaio. Ele vai pra trás do saco de cimento. Cara, o Cacerato, ele gosta de jogar, né? Esse clutch sem fazer muito barulho. Ele não tira o dedo do alto praticamente nos clutches que ele joga. Ele sabe onde tá a C4. Ele não sabe onde tá o CT. 5, Fúria, 2 pro time da Ence. É um clutch importante. 26 segundos. Ele não pode demorar tanto pra não ficar sem muita opção na hora de plantar. Ele não pode. 20 segundos ele já tá sem opção de girar de bombe. Só que assim, o Sampaio também não sabe muito, né? Agora ele sabe. O Sampaio, ele sabe. 10 segundos. Não tem nem tempo. Não tem nem tempo. O Sampaio já tá girando. Não sei nem se o Cacerato chega a tempo de plantar. 6, 5. Se perdeu no tempo, não vai plantar. Não vai plantar. Cara, ficou com a... Valeu, valeu, valeu. Demorou demais. Valeu, valeu, valeu. Tirou 4 armas, né? Tirou 4 armas. O jogo ainda bom. Tigrão, ele é muito safe o Cacerato, mas você tem que ter um controle do tempo, né? Do seu clutch ali, né, velho? É. Não vai vaciladinha, mas faz parte. Vambora, velho. Vambora. Não, cara. Ele ficou, né? Sobrou ali. Ficou com a AK dele. Plantou a C4. É que ele ficou muito bolado, que o Sampaio estava à costa. É, então teve essa também. Marcando a bomba aí. Quando ele foi lá pra bomba e percebeu, já tinha passado o time já. Cara, forçamos. Round forçado, torcedor. A bateria não para. Tem uma HE ali. Duríssima. Pro drop, Yuri e Art. Tomaram bastante dano. O Art já passou ali meio que pra base CT. É agora, ó. Nosso Art ficou com de HP. Quando você fica com de HP, nesse caso ele só morreu mesmo. Vem agora, trade. Cacerato consegue uma kill. O Sampaio já devolve. Dois, quatro. O Iurão cai. Tá tudo na mão de Cacerato. Ele precisa aí tirar mais duas arminhas. Duas arminhas. Duas arminhas. Uma. Quase que ele leva o segundo. Deixou com cinco de HP. Calma. Tem que acreditar. Acredita. Cacerato tá ali de boa. Esperando quem vem da base. Quem vem da base tá ali marcando ele. É um em cada bombe. Um na... Um em cada bombe. E um na base. São as três pontos. Só que o Sampaio tá com 28. O Snap tá com cinco. Cacerato ainda precisa pegar esse quadro pra trabalhar. Tem 50 segundos. Ele vai. Ele tá mirando. Ele vem. Tem que ter calma. Vai girando. Já deu a volta. 40 segundos. Ainda sem AC4. Cacerato tá ali parado. E aí é pego de costas. Cinco fúria. Quatro pro time da Ence. Valeu, valeu, valeu. É difícil, velho. Começou muito bem. Começou muito bem, velho. Você fica irritado, né? O Cacerato. Como é que você não sabe? Eu tô vendo onde os caras estão. Como é que você não sabe? Olha, Galvin de jogo lá. 16x13 deu o Fnatic, amigo. E peraí, se lá é fim de jogo, Tigrão, esse é o último jogo que tá rolando. Correto? Correto. Então, a gente tem... Se o Fnatic ganhou de 16x13 contra o Nip, eu falei que o Nip não era 3x0. Então, é só o resultado aqui. Esse é o último resultado, correto? Se Fúria ganhar, Fúria enfrenta o Spirit. Se Fúria perder, Fúria enfrenta a Nip. Exato. Tá aí, 4x3, round de eco do time da Fúria. Então, tamo aí, velho. Vencer esse jogo pra enfrentar ainda hoje uma Spirit, velho. Tá ruim? Tá legal. Exorcizar o meio dia passado, né? É. Vambora. 5x4, décimo round. Vai trocando o arme. Olha que legal, né, velho? É um round de eco do time da Fúria. Só que a gente tem aí a K e colete 1 no ar. De Cacerato também tá de MP. Foda-se. Tem espaço. É Ditya e Maiden. Um tá no bombe B, né? No caso ali, o Ditya tá no bombe B. O Maiden tá meio que no bombe A, mas é meio recuado pro meio. O torcedor vai cantando. Vamos embora, velho. Se deixar o plantar, é round, viu? Cara, quem tinha que plantar esse C4 aí é o Cacerato mesmo, velho. Velho, será que acha esse espaço no bombe ou o Arte avança um pouquinho mais, tá ligado? Fica humilde, fica humilde. Humilde, humilde. Só bota o C4 no chão e o torcedor vai empurrando. Arte, não cai não, Arte. Não cai não, Arte. 15 de HP. Vem a Molotov. O Cacerato, ele tinha que pegar e sacar pra ganhar esse round, velho. O Cacerato precisa dessa capa. Valeu, valeu, valeu. Ótimo eco, mano. Dois de HP, cara. Ótimo eco. Tigrão de avisa aqui. E é um eco muito bom. Começa a Fúria, né? Com cinco pontos ali. Chegou num 5x1. Toma o 5x5 agora. Vambora. Não pode parar, organizada. Vambora, vambora. Jogo tá bom, velho. Jogo tá bom. Olha o Cid aí, velho, mano. Olha aí. Ó, aproveitando o pause aí, Gal. Algumas partidas confirmadas já, viu? Faze e Vitality. Um dos dois é 0-2. Um dos dois é 0-2. De novo a Vitality. A Vitality era o 0-3, Tigrão. Mas a gente acertou em não colocar a Vitality passando, correto? Nave Cloud9 também no 1-0. Nave Cloud9 no 1-0. Vitality fez e no 0-1 aí partidas que já estão definidas. Partida pausada aqui. Enquanto isso, a gente vai dando o giro aí, né? O giro na torcida aí. Vambora, velho. Vambora. Já passamos de 200 mil na tribuneira, velho, Vambora? Como é que tá esse esquema? 230 mil, Gal. É o portão I, hein? Empurra. Prata. Amém. Que beleza, que beleza. Vambora, velho. Vambora. Caramba, olha o golblazer ali, Tigrão. Que golzona, né? Que golzona, velho. Que beleza. Dia de pôr. Olha aí. Que beleza, que beleza. Vambora. Olha o Nak ali, com o coca. Olha aí. Legal. Dali, dali, dali. Dali, 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 dali. Vambora. Vambora, 5x5. Tudo igual, 11º round. 11 rounds ali sendo jogados. O drop vem encarcerado. Será que vai mudar o ritmo? Beleza. Safe de AW pode mudar um pouco o ritmo. Safe já tinha pegado AW. Drop já consegue ali a segunda aqui. O 3x5 round começa bom pra gente. Tem que aproveitar. Não tem muito dinheiro ali em caixa. Vai passando o Snap. Já pegou a informação. O Arte já sabe ali do Snap. Já escuta ele voltando ali pro Andame, pro corredor. Vai fazendo ali o retorno do Arte. Consegue sair o vivo, humilde. Calma. Vem o Snap junto do Valdeca. O Bomb B é nosso. O Bomb B é nosso. A C4 vai ser plantada. E aí eu vou te falar, Tigrão. Aí é quarta. A Fúria vai achar aí, ó. Ou não? Ou sonha? Eu acho que aqui assim. Se quiser sonhar, sonha. Você tá tirando uma com a nossa cara, Henrique? Se quiser sonhar, sonha. Meu amigo. Eles vão guardar. Eles não vão guardar. Eles vão guardar. Guardando. Não vão guardar. Vem mais um, vem mais umzinho. Muito bem. Tem que sonhar mesmo. Sonha lá. Parabéns, né, velho? Parabéns, velho. Tá aí. Beleza, mano. Que belê. Jogando na casa do adversário com a torcida dessa. Isso aí será que é o fator torcida, Tigrão? Porque me parece que eles estão em choque esse round, né? Olha. Que loucura, velho, mano. Drop e safe, hein? Que round de coisa aí, velho. Cara, que loucura isso daqui, velho. Olha ele aí, velho. Caramba, tá aí. Eles estão dando a win nos bomb, né? Já a terceira vez que o drop consegue pegar essa B aí, praticamente solo. Cara, um tapa na cara do manual do CS, né, Tigrão? Praticamente impossível repetir esse retake, né? É aquele negócio, decisões ruins que se somam e boas que se somam, né? Tá aí, eles pausaram. Olha o treme-terra aí, ó. Olha o treme-terra aí. Vambora, velho. Vambora, ó. Tá aí, que beleza. Estamos aí. Primeiro dia. O safe vai te pescar. Uh! E vambora. Décimo segundo round. Eles têm dinheiro, mas já tem jogador de MP. Foda-se aí. São... E se perder aqui, quebra, hein? É, se perder aqui, quebra. O Cacerato sacou, viu? O Cacerato, ele é ligeiro. Ele sacou esse movimento. Ele pegou um cantinho, ó. Ó, ó. É agora, ó. Ó, ó. Beleza! Olha ele. Ele tá ligeiro, velho. Que rataria, né, velho? Sonha, Ence. Sonha, né? Sonha! Opa! 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 Uêêêê! Opa! Faleceu. E, ué, o que aconteceu com o Cacerato? 4x2, AC4. AC4 tá com arte? Cara, é pegar a informação aí, né? Trabalhar. A gente tem o drop no Bomb B ali, já bem avançado no Bomb B. Deixa o drop entrar, rapaziada. Nada. O arte lá vem. O arte, ele gosta dessa parte do mapa do Andami. O Sampaio tá ali na smoke de boa. O torcedor já vai dando a letra do que vai acontecer com o Sampaio. Vai passando. Ele faz barulho, consegue a kill. E nessa daí, a C4 agora já gira definitivamente por esse Bomb B. Primeiro é garantir o round, depois é tentar aqui em cima do Sampaio. Já tem. E é um eco, é quebrado, né, velho? O time da Ence ali deu uma quebrada, quebrada mesmo. Tem jogador com zero. O Snap aí tá com zero. Tira a arma, ó. Beleza. Vambora! Tira todas as armas. Que maravilha! Vamos! E aí é a conta de não ter guardado antes. Perder a 5 aqui agora. Cara, que legal, tá ficando muito bom isso aqui pra gente. Cara, tá gostando do jeito que a Furea tá jogando? Tô, tô, tô. Ó, ó. Uê! Ué! Ué! Eita, voltou! Ai! Ué, ele foi fazer essa gaia aonde? Aí, ao invés de dar só o drop, ele foi tacar fora. Ah! Tá aí, velho. O Liminha tentou me explicar aqui, mas não entendi não. Vamos ver se ele tinha que jogar pra pegar duas bangs. Yuri! Já consegue a flash. Já consegue a flash. Já consegue a kill. Fink x4, o eco deles. E é aquele eco, Tigrão. Que tem jogador ali que ainda ficou com 1.400, né? Tem jogador ali. Ó, o Bomb B é nosso. É que o bônus já tá um pouquinho maior também. Já tá um pouquinho maior. Já tá um pouquinho maior. Já tá um pouquinho maior. Tá aí, ó. Tudo? Ai, papa gostoso, Yuri. Ó, já mata o primeiro. Cai o segundo ali pro Arty. Arty consegue. Tá ali esperando. O Snap vai tentando. Então vai. Vai, vai, vai ficar luteando aí. Vai. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Vambora. Arty, hein? 8x5 tem dinheiro o time da Ence. Mas olha as utilitárias, Tigrão. Aquele 1.400, ele não vira um fulzão, né? Ele vira um M4, colete 1 e duas bombas, velho. Tem a Smoke, tem a GA ali ao curso. E pode entrar no ciclo mais uma vez e ficar mal pro último round, né? Pois é, velho. Ó, eu tô gostando muito do drop junto do Cacerato vindo pra esse Bomb B sem muita, né, pirula. Já vem ali o Ditya. Já vai o Ditya. O Maiden passa pro Bomb e rapidamente consegue aqui o check trade-out. O Cacerato tinha que tá um pouco mais junto. Beleza. Bem trade-out. Agora sim o Cacerato faz a flash. Já avisa. Ó, vem, vem, Snap. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ele veio. Calma, tem que ter calma. Ele é perigoso. Ele veio de novo. 2x3. Opa, vai bracinho. Vem, ele veio. 3 fios pro snap. E agora Yuri, carta 96. Tá no clutch. Ele tem tempo ali de pegar a C4, fazer o punch. Ele não sabe a distância. O torcedor acredita no clutch do Yuri. E eles tão ali, né, posicionado ainda. Mais pro meio, mais pro Bomb B. O Yuri vai botar essa C4 no chão. Se afasta um pouco ali. E qual o melhor lugar pra ele ir? Eu acho que é melhor ele matar na raiz, isso aí. Na raiz. Ó, ele não vai passando, olha. Consegue a primeira kill. Beleza. Beleza! E o Outpad! A torcida tem que levantar, velho. Que beleza! Que beleza! Tá aí, velho. Dá pra ver quando o cara vai ganhar o clutch, velho. Dá pra ver, mano. O cara... Mira firme ali, mano. Não, e já esperando, né, velho. Esperando ali, tipo assim, irmão. Oi! Olá! Que beleza, velho. Que beleza. Que beleza. Dá um mal de dinheiro e pro último. Duas Eagles, duas famas. Forçadaço do time da Ence. Cai já o Snap. E o Art pegou uma Mech 10, né? Tirou a coleira ali o Art e falou, eu vou. Ah, e o Valdeco conseguiu dar a volta. Não conseguiu o safe, ele não conseguiu. Aí o safe seria melhor. O safe tá até de rifle, né? Ele não conseguiu acompanhar a entrada. Só que olha essa C4 girando com o safe. Vamos, drop. Vamos, drop. Vamos, drop. Vamos, Cacerato. O Ditya vai chegando agora no Bomb B. Já vai indo embora do Bomb B. Fica um 3x3. O Bomb é nosso. Vem a Molotov. Ah, C4, vem. Com o quad. Calma, calma. Drop. Drop consegue uma kill safe. 2x2. Já tá coladinho ali o safe. O safe que tá trazendo a C4. Ele tem que plantar. Ele tem que plantar. Não planta. Faz a kill antes de plantar. Vai agora plantar e deixar já o Cacerato ali adiantado. E vai chegando o Valdeco de famas. Ele resolveu o começo do round. Vai ter que resolver o final do round. O torcedor já vai à loucura avisando o que vai acontecer. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Está ligeiro. Safe view. O safe view já tenta ali o primeiro tiro. Consegue a kill. Hoje tem. Hoje tem que ter de novo. Calma. Boa. Boa. Bom, Ralph, velho. Ótimo, Ralph. Bom, Ralph, hein, velho, Vamp. Ótimo. Que beleza, velho. Que beleza. Alô. O mundo quer que aconteça, né, velho? Alô. Alô, Valve, né, velho? 10, Fúria. 5, esse. 1 minuto e 45. Olha as odds aí, né? As odds aí trazendo legal. Vamos dar na cara deles? Vamos dar na cara deles? Estamos de CT agora. A vantagem pra gente. Precisa de 6 pontinhos pra gente fechar. Eles precisam de 11 pontinhos pra fechar. Vambora. Eles têm que jogar mais calmo agora, né? O time da Ence também não quis fazer nenhum rush, não quis fazer nenhuma loucura. Porque sabe que esse retorno aí precisa muito do pistol, né? E essa vertigo de TR, Tigrão, eu tenho medo. Porque tem muito time fazendo muito round de TR, né? O drop tá escondidinho ali atrás da tal. do Cacerato fazendo também ali, ó. Ai, fazendo o bait pro drop. E uma kill. Tem que ser mais uma, tem que ser mais uma. Uma kill pro Cacerato. Tá bom, tá bom. Até demais, ó. Reposiciona. Que isso, Cacerato? Ele deu ainda dois tiros no peito. Bombe B é deles. AC4 tá plantado. Yuri tem que passar aí a smoke. Consegue a kill já em quem plantou. Olha quem tem smoke. É ele, Yuri. E Yuri safe contra Valdemar, Valdé, com Snap. Tem smoke, mas não tem kit. Tem que fazer a smoke, clicar, deixar o TR ali, spamar, tiro pra pegar as informações de onde vem, ó. Não clicou. Tem que clicar. Vai clicando. Vai clicando. Consegue a kill. Vamos! Aqui é nós! Aqui é nós! Onze fúria! Onze fúria! Cinco ence! Que beleza! Que beleza! Vamos, garotinho! Tô em choque pelo tempo ali. Olha, o quê? Tô em choque pelo tempo ali. Não, não, não. Tá bem tranquilo, Tigrão. Tá bem tranquilo, não, ó, ó. Não tinha metade da bomba ainda, Tigrão. Calma, Tigrão! Eu acho... Oi! Olha o homem aí! Olha o homem! Tá aqui, ó. Está no caldeirão! Taco! Taco! Toda a festa, 17 round. Eles forçaram. Tem três galhar, tem um. Tem Mc10. Que é isso, Maiden? Calma! De galhar ali o drop devia estar colete 1. Não é possível que tenha sido tão cortado assim. Tem o Cacerato que tá ali no escanteio. A base CT é do time da Ence. Vai passando. Cacerato tirou muito dano de snap. Não consegue segunda kill. Consegue agora duas, três para cada lado. Valdeco foi tecar, viu? O Valdeco desceu a lista aí, mas o Valdeco matou o amigo. Eles sabem que tem ali o Art pela escadaria. Cai agora o Art. O que tá fazendo aí com essas galhar, o time da Ence? Safe com 100 de HP. Colete 2. Tem o Yuri ali colado. Yuri. Calma, ele viu, ele viu a bolsa. Ele viu o malote. Ele viu o malote. 12x5. O Yuri tá jogando demais, Gal. Que isso. Vamos embora. Que isso. Tá jogando muito, mano. O Yuri choca demais, Tigrão. Que isso. Que maravilha, velho. Que beleza, velho. Olha. Passeio. Eita. Passeio. Passeio. Já virou passeio. 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 Já virou passeio. 12 Fúrias, 5 ex. Eles forçaram de novo. Eles estão querendo essa briga econômica. E nessa daí, né? Eles têm a razão do time da Fúria também financeiramente não tá muito bem. Tem ali 3M4. Ele tem a MP Fúrias. O Breast já vai voando pelo mapa. Valdeco tá no pezinho ali esperando justamente quem vai passar. Consegue ali spotar. Toma bastante dano drop. Consegue. Valdeco. Cai. O Valdemar. Cara, o drop ele consegue reposicionar ali e pegar uma arma melhor ali. Vamos ver se é isso que ele vai fazer. Se bem que ele tá com a melhor. Pegou. Pegou a fama, né? Cacerato ia falar que ele tava com a melhor arma do jogo. Tá aí. O drop vai ter que passar pro Bomb agora de fama. Vai chegando. O Maiden vai passando. Posição pula do drop. Calma, calma, calma. Olha o que o drop fez. Olha o que o drop aprontou. Beleza. Olha o que o drop fez. 3x2. Que jogada no meio da Smoke. E ele tá lá ainda. Maiden com 18 de HP. O drop recuou. Tá de fama lá atrás. Consegue a kill. É só o Sampaio. É só o Sampaio que tá no outro Bomb. Eu acho que eles vão estar no Semizinho já. Porque também tem o bônus, né? Mas... Os melhores mundos possíveis estão acontecendo aqui, velho. Cara, ele é round tudo na unha, né? Round tudo na unha, Tigrão. Semi deles. Tem Tech N9. 13x5. Round pra ficar 14. Round pra gente trazer aí toda a vantagem pro nosso lado. Já vem uma HEzinha. Tá esperando. O Arte vai. O Arte vai também, Yuri. Olha o round aí. Chega o safe. Consegue uma bela ali kill no reflexo pra cima do Sampaio. 4x3. O safe vai passando ali agora pra parte ali, né? Do corredor. Pede a Smoke avançada. Esse Smoke dá uma ajuda bem legal pro safe. Tem já, né? Dando esse suporte pra ele o drop. O safe vem, ó. Tá colocado ali já no corredor. Tá esperando ali o que vai rolar, o que não vai rolar. Só que aí o Maiden é ligeiro. Eu sabia que tem, né, esse espaço ali bem a Molotov. Ai, ai, como não morreu o Valdeco. Era uma rajadinha. Eles vão girar. Eles vão girar. Eu não sei se eles vão girar. O Ditya tá meio preso, ó. O Ditya tá meio preso. Consegue aqui o pra cima dele. Não plantaram. O Cacerato ainda não plantaram. Não vai plantar. Tem mais Molotov. Tem mais Molotov. Tem que ter calma, ó. Já vem a C4. Nossa. C4. Tigrão. Mesma situação daquele jogo. 4x2. Que vira 2x2. Que vira o x1. x1. Hoje tem? Hoje tem? Beleza. Infante do Cacerato de novo. Vambora. Vambora. Que beleza. Tá tudo dando certo. Que beleza. Que maravilha, velho. Que maravilha. Quem tá jogando? Tigrão. Quantos clutches rolou? 1x1, tá ligado, velho? Olha, que maravilha, velho. Também 1x2, 2x2, 3x3. Todos esses aí tão saindo. Que loucura, velho. Tá saindo os pistols. Também 14. Pausaram, hein? Eles pausaram. Ai, ai, ai. Que delícia é isso, hein, velho? Ai. Que beleza, velho. Tá aqui, ó. Vambora, velho. Vambora. Uh. Olha o Lili, olha o Lili. Vambora. Vigésimo round. 14, Fúria 5, hein. Esse armado deles tem que tomar cuidado. A gente não tá com economia lá muito boa, velho. Vem a Molotov. Snap vai queimando. Queima um bocado aí. Já perdeu 32 de HP. Maiden vai passando. Tá atrás da Smoke. Safe junto com ele ali. O companheiro já na parte ali do corredor. Maiden vai chegando no saco. E Yuri já tá ali também na tranquilidade. Maiden acaba caindo. Safe. Boa kill do Safe. E tá ali. Safe numa boa posição. Já vem aqui o em cima do Sampaio também com a melhor arma do jogo. Valdemar Valdeco ali já tá com o 6 de HP. Vigésimo snap. 3x5. Será que guarda? Será que não guarda? Vigésimo vai tentando achar a situação. Vigésimo consegue aqui o pra cima do drop. Fica com o 20 de HP. Já são dois jogadores. Se somar todo mundo não dá o 100 de vida. consegue aqui o safe pra cima do Valdemar Valdeco. Vem aqui o Yuri ali. Que queima a roupa em cima do snap. É só se der um pera. Se der um pera. Não, calma. Eu só quero ganhar o round. Safe com 4 de HP. O Ditya tá ali com 20. O torcedor já vai dando a letra aqui que vai acontecer com o Ditya. Ele não tem a C4. C4 tá ali já coladinha no bomba. Ele tem que ir pra cima. Toda vantagem do time da Fúria. Beleza. Mais um. Mais um. Mais um. Um salve pro Bernardo. Gordi, Bernardo. Aí, velho. Cara, que show, hein, velho. Olha o Kogu. Olha o Nak. Aqui, olha o Apocão, velho. Olha o Apocão. Deixa eu puxar. Tá rodando um trio tenso ali. Passeio. Já virou passeio. São 10 match points pro time da Fúria. São 10 match points pro time do Brasil. 15 a 5. Vigete no primeiro round. 1 minuto e 39. Já virou o passeio. O Sampaio consegue aqui o pra cima do Yuri. Já tinha caído ali o Arte. O Ditya conseguiu matá-lo. 3 x 5. Que festa, hein, velho Vamp. Que festa, velho Vamp. Uma festa bonita a bateria hoje com uma gordurinha a mais cada dia nos deixando em choque. Cara, sabe o que seria bonito aqui, Tigrão? Nós guardar esse round. Sim. Nós guardar e falar, calma, ó. Olha aí, ó. Calma. Aí, guardou. Guardou. Já guardou. Isso daí é o sinal máximo. Aqui acabou. É a beleza de você, tipo, sem precisar podendo sonhar, você só fazer o que é certo. Tipo assim, velho. Eu não vou te dar o que você quer, tá ligado? Eu sou difícil. Tá aí, não é, velho? Tá aí, ó. Cara, vou falar, velho. Quem tá em casa, quem tá aí no chat aí, né, velho? Cara, é impossível a gente tomar essa virada. Tô com você, calma. Você tá comigo? Com certeza. Não existe absolutamente nenhum mundo. A tribuneira tá com nós também, velho. Entendeu, cara? Hoje vem que a gente quebre tudo. Chuta a cabo. Empurra, empurra. Hoje a gente bence. Quinze furia. Seis ex. Tamo de CT aí. Round com três rifles bons. O Arte tá ali de empregou. Tem a Flamas também no safe. 5x5, 1 minuto e 43. Lá vem, ó. Lá vem o Arte. 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 Ai, fica. Olha aí. Olha aí. Já vem do Arte. Beleza. Safe. Tá aí. Sai embora. Sai embora. Tá aí. É só o Valdemar. Atenção. Valdemar. Vamos. 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 Tá aí, velho. Tá aí. Tava brigando com o torcedor aqui, senhor de idade, falando que é musica. Tiga, olha aí, olha aí, olha aí, toda festa, toda festa aqui. Jogaram muito, hein? Jogaram muito. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha aí.